Fala meus amigos são 0079 games galera vamos fazer o teste das coisas que eu peguei na caçada aí que eu não fiz ainda do controle de super nintendo da de algumas fitas aí e do controle de 64 vamos fazer o teste aí vou testar esse controle aqui ó peguei lá com o magrão a testar ele agora aí testar aí no rap show já tá aqui rolando o start está de boa o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL não quer sair está agora aqui onde eu fui fazer uma caçada com um colega meu o amigo samurai a gente foi atrás do do play 4 lado vector só que não deu pra filmar é muito corrido lá muito calor aí nós foi lá conseguimos lá os negócios ali pegou umas peças do computador dele e ele me deu umas fitas cara me deu de presente mano até me fez essa surpresa aí o que ele me deu aqui mortal 3 se botar na sua outra câmera o portal 3 de uma mario kart vocês verem me deu essa Bela e a Fera Bela e a Fera até sai na leiba que eu vou colar e essa aqui ó não sei quem que me falou desse cartucho cara não sei se foi o Dixon ou o LGK alguém falou desse jogo pra mim do Mickey vamos testar aí agora não foi de primeira não é de segunda e aí e aí e aí e aí e aí 95 Disney e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Fight! Nossa! Coro! Awww! Round 3. Fight! Hey, baby! Superb! Joga! Haha! Destreinado! Eu não sei jogar de Scorpion, mano! Quer dizer, sub-biseiro! Eu vou jogar de Scorpion! Vou testar agora... É... O que? Velha Fera! Isso! Velha Fera! Parece que não saiu! Falei, botei até caindo! Ah! A levo tá caindo aqui! Aoooo! Azlich! A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, dá um grito. Fudeu. Escureceu tudo aqui. É XAB! Bom, quem jogou esse jogo e sabe como é que sobe aqui, me fala que... Vai, mano! Ah, não sei. É, tá funcionando o controle de boa. Tá, ó. Tranquilo. Deixa até ver aqui, cara, uma coisa. O jogo que eu peguei lá na... Na outra caçada, antes dessa. Peguei esse jogo aqui, ó. De luta, nem testei. Nem testei ela direito, cara. Vamos ver aí se eu consigo fazer uns... Um golpe. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Tchau, tchau. E eu tenho que errar, o orelhinho tem que errar. Puta, o orelhinho tá velha já, mano. Orelhinho tá velha já, mano. Mas eu não consigo fazer nenhuma magia, mano. Orelhinho tá velha já, mano. Orelhinho tá velha já, mano. Orelhinho tá velha, mano. Orelhinho tá velha. Nossa, eu lembro de um desenho agora. Uma velha que ficava jovem assim, era o Bucky. Uma velhinha lá que ficava jovem assim. Será que os caras tiraram desse jogo, velho? Orelhinho tá velha já, mano. Orelhinho tá velha. Puta, meu clone. Tem uma hora que eu fiz um golpe da hora, mano. Dia ouira, tamanho de ser a seudairo contínua só da mentira. Ei, orelhinho tá mais vielnambil. Ei, mas pode converter digitalmente quando, vótas... Perdão? Vótas assim? Do o恩 ao Arrago, orelhinho tá velhinho? Cuidado no obstáculo, precisa ser o mesmo queja. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?